O Palmeiras funciona da seguinte forma, um time que vai jogar o Super Mundial, o que virou certo? Não é falar de nomes como o Neymar, esquece o Neymar, o Neymar não viria pro Palmeiras de qualquer jeito, mas não é esse o ponto, é o que você falou aí meu amigo, um time que vai jogar o Super Mundial, ir atrás do Léo Peléo, certo? Esse é o correto? Porque rapaziada, só pra vocês entenderem, a gente tava aqui fazendo a gravação que subiu pro Insta Verde, aí um inscrito aqui, obrigado quem me mandou, tá? Me mandou o link do Fabrício Romano, vou até mandar um salve pra ele aqui, ó. Cadê? Quem foi que me mandou o link do Fabrício? O Biscoito, um abraço. Basicamente o que o Fabrício Romano falou aqui, ó, e o Fabrício Romano, pessoal, ele é o principal, né? É jornalista barra especialista de mercado da bola, só pra vocês entenderem e contextualizá-lo. A publicação tem 102 mil curtidas, né? Sem falar o alcance disso aqui, só falando em termos de curtidas, né? Olha como que a Leila eleva o nome do Palmeiras no mercado da bola. Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Neymar não vai para o Palmeiras. Esse clube não é departamento médico. Lembra que eu falei pra vocês o quão problemático é a fala da Leila a respeito de falar assim, Neymar, departamento médico. Ah, não é pra aposentadoria. Lembra quando ela falou lá atrás, tava chegando o Lucas no São Paulo, entre outros jogadores, ela falou que o Palmeiras não era lugar pra jogador aposentar. O Palmeiras é lugar do quê? O Palmeiras é lugar do quê, então? Olha, o pessoal falou que são 4,6 milhões o alcance disso. Aí o Mundial de Clubes fez uma chamada com todos os camisas 10. Quem que tava lá representando o Palmeiras, né? Pois é. E aí coloca o seguinte aqui, né? Que foi aquela declaração dela. Ou seja, esse podcast aí que ela criou, sei lá, ela convidou a Alicia Clem e o Wall. Esse podcast foi maravilhoso, né? Só que não, né? Foi maravilhoso. Porque tá aqui, quero alguém que venha imediatamente, que possa jogar amanhã se o treinador quiser. Não vou aceitar que contratemos um jogador que não está apto a jogar. Sabe o que é o mais engraçado disso? O Bruno Rodrigues jogou. O Tabata jogou. O Merentiel jogou. Aqui são fins diferentes. Bruno Rodrigues mal conseguiu pisar em campo, teve duas lesões. Ah não, mas o Bruno Rodrigues pode. O risco é baixo, o valor é baixo. Não é tão baixo assim, né? O Merentiel pisou em campo, foi bem, a gente emprestou para o Boca, a Boca foi e eliminou a gente. Porra, não existe, né? É, e merece o Santos, o Carlos. Merece para o Santos. O Neymar tem que ir para um lugar onde querem ele. Mas o pessoal que está recebendo esse vídeo aqui também, tá galera? Nós postamos isso aqui no Insta Verde, tá? Esse vídeo aqui é um vídeozinho mais curto. É só para vocês entenderem o quanto a nossa gestora, a nossa executiva entende de futebol. O quanto ela entende. Eu acho que ao invés dela ir fazer esse intensivo na CBF, porque vai ter CBF Academy, você coloca aí CBF Academy. Aqui, ó. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas é uma oportunidade incrível, né? Se eu não me engano, não sei se aqui vai mostrar a programação certinha, tá? Mas a Leila Pereira, ela vai estar nessa CBF Academy, tá? Ela vai estar na CBF Academy. Pelo menos na chamada lá tinha ela. Cadê? Será que está aqui em cima o nome dela? Aqui, ela aqui. Realmente vai ser incrível aí acompanhar isso, né? R$1.500,00, tá pessoal? Imperdível, eu diria. Para você acompanhar. Agora, eu acho que a Leila Pereira poderia, antes de ir para a CBF Academy, procurar essa moça aqui, ó, e fazer um curso com ela de como falar de mercado da bola, de como se portar aí a respeito do futebol. Eu acho que seria interessante, né? Eu não sei se tem o perfil da CBF Academy aqui, ó. CBF Academy. Tem. Tá sendo feita uma chamada aí o tempo inteiro, né? Com a foto da Leila Pereira, do presidente do São Paulo, né? Agora, seria interessante, né? Que a Leila Pereira pudesse entender que o que ela fala aí na frente do Palmeiras, como presidente, repercute mundialmente falando, né? Porque você vê que o Palmeiras, quando se fala em mercado da bola, aqui no Brasil, era para ser uma referência convidativa a grandes jogadores, a grandes nomes. Sete de Copas fala que o segundo jornalista, a Leila, vai pedir para sair do clube em 2025. O Abel Triste também impedirá a demissão. Em troca, Paulo Nobre se candidata do nada. E traz Jorge, Jesus e Cuca. Aí você acordou, né? Aí ele comentou isso aqui, ó. Tomou três tapas na orelha e acordou. Aí, puta, hoje é domingo. Peraí, Leila Palmeiras, Hércules, Léo Pereira. Léo Pereira, não. Léo Pelé. Se fosse Léo Pereira ainda dá para entender. Léo Pelé. Fernando, será que o Cristiano Ronaldo cabe no Palmeiras? Cabe. Cabe. Claro. Claro. Então, Manga. Manga tá falando aqui, ó. Cabe live. Eu tô... Cabe? Sempre cabe live esses assuntos, Manga. Mas, assim, vamos deixar para segunda-feira. Vamos deixar para segunda-feira, porque não dá, cara. Não dá. É isso aí, rapaziada. Tá? O Palmeiras não é departamento médico. Aí muita gente elogiou a Leila, né? Parabéns para vocês. Parabéns. Mas, realmente, é uma maravilhosa declaração dela. Ela que já disse. Jogadores não querem vir para o Palmeiras por conta de insegurança. Foi eu que disse isso? Não. Fala da Leila. O Palmeiras não é asilo. Foi eu que disse isso ou foi ela? E agora o Palmeiras não é departamento médico. O Palmeiras é o quê? O Palmeiras é o quê? Afinal. O clube que tá indo disputar o Mundial de Clubs, o que que ele quer? Hércules? Léo Pelé? Santiago Mingo? É um banco, é isso? É um banco. É uma faculdade.